Anteriormente em Devil May Cry 4 Aí a Mato, ela é roubada, né, mano? Não tem Ela tem a... A capacidade de ser roubada, mano Toma Aí eu consegui ativar o Exceeded Aí vai um vagabundo e me bate Nossa, eu tentei ainda, mano Não dá Nossa, que cagado Eu cancelei o negócio dele Caraca, mano Nossa O que que tá acontecendo comigo, velho? Nenhum vídeo tá tendo 20 minutos mais Fala, galera, beleza? Eu sou o Antinculto, seja bem-vindo ao meu canal Galera, estaremos aqui continuando nossa série de Devil May Cry 4 A 1440p, 60fps O último episódio foi um tanto quanto fácil demais Eu tô ficando bolado com isso, inclusive Porque todos os episódios ultimamente Têm sido fáceis demais E isso anda me incomodando Porque eu não curto o episódio fácil Né? Em teoria, agora ele destruiu aquela árvore gigante E a gente tem que voltar Né? E óbvio que esse caminho não vai ser uma... Um mar de rosas, né? Vai ser um mar de bosta O Exceeded tinha dado certo e desperdicei, mano Pô, esse bicho aqui tá diferente, mano Que isso? Caraca, estilosaço Mas morreu Toma Não! Bichão Eu quero cuidar daquele carinha lá Morre aí Vem Vem Toma 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 Ô, esse aqui demora muito mais pra morrer que o outro, mano Vem cá, entra aqui Entra aqui Toma Toma Aí, o Exceeded pegou total Toma Toma Lixo Me cheira coisa opcional, aquilo Ah, meu Deus do céu Ah, Richard Pelo amor de Deus, mano Dá pra passar Ah, veio Para com isso Nossa, eu tô puto Eu tô muito bravo Agora não tem nem como eu passar aqui mais Ah, que desgraça Ah É, moleque Deu certo Ah, eu consigo ter Exceeded em cada batida Legal Ué, tá falando que eu tenho que coisar o negócio lá Como assim coisar o negócio? Ah Ah, tá Não preciso fazer o caminho todo Saquei Menos mal Eu não tava muito inclinado a fazer o caminho todo, não Eu tenho que descer, tá, galera? Eu tenho que voltar tudo Será que dá pra Toma Matar todo mundo em câmera lenta agora também O cara tá tentando me beitar ali Ele acha que eu não tô vendo Calma aí Não serei beitado Toma 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 Legal que ele varia entre Entre os combos com a Yamaru e sem a Yamaru, né? Eles não são os mesmos combos É aqui, se eu não me engano É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, ó Não tava querendo abrir Por conta da árvore, né? Agora dá Tá Tá, eu não fico tão perdido Nesse jogo Quanto no 3, né? No 3 eu fiquei tão perdido Que Ah, tá Pô, mano Eu tava querendo passar Sem ter nenhuma mancada O pior é que a câmera lenta Não é infinita Aí, beleza É Eu até sei porque tem isso aqui Ah, não Ué Ah, sim É ali, sim Toma 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 Zia Toma Ah, meu Deus, Nero Toma 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 Esse cara é estiloso aí, tem um chapéu É, eu tomei esses dois Assistiu os ataques Tá bom Deixa eu ver se eu entendi Eu tenho que pular isso aqui Ok Até aqui, easy Mas até onde eu faço isso? Ah, era até ali Vamos saber Ah, vai se ferrar aí, Richard, vai Nossa, eu vou tomar um dano desgraçado agora Porque Já era pra ter acabado Ah, droga, eu tava quase chegando Nossa, já era pra ter acabado Já, eu sou burro Não é difícil, não Eu só não pensei Eu confundi as duas portas Dá tempo sossegado Ah, meu Deus, Richard A primeira eu acerto A segunda não Beleza, é aqui Ah Tem como reiniciar esse cronômetro É, mais sensato seria eu deixar ele terminar É, eu consegui em teoria Mas não é aqui É no outro Que desgraça, mano Nossa, eu podia ter feito já naquela Fico puto que isso acontece Que é pra mim terminar num horário e eu termino em outro Aí Não é negócio difícil Eu que tô lerdando mesmo É, beleza Mas não trancou a tela Eu não vou fazer nada Fiquem aí, seus lixão Isso, pode me bater até Não me importa Corre Tem bastante vida E o modo demônio também recupera um pouco Então Ok Coloquei o talismã Bom, deve ser aqui, né Não tem outro lugar Ah, é a sala do papa aqui Destruir a cadeira do papa Agora eu tenho que matar Ei, vocês defenderam meu combo, é isso? Defende a Yamato, então Seus lixos Toma Sim, eu não tô falando errado, tá, galera O modo demônio do Nero tem a Yamato Não tô falando errado Só que ele usa a dele também Como se fosse um Haki Por que eu tô dando um combo Agora você toma, né, otário? Tá sem o escudinho? Toma Um Dois E Três Beleza Beleza, agora eu não preciso mais do modo demônio Um só eu dou conta Ei Esses dourados são uma bela bosta, né? Fando em bela bosta Eu vou começar a fazer uma coisa que eu não tava fazendo até agora Investir nesses itens aqui Ahn, água benta, essas coisas Eu vou comprar Nunca se sabe quando é que eu vou precisar de um negócio desse Entendeu? Beleza Porque como eu tô chegando perto de uma parte que eu já não tava no jogo Esses itens vão começar a ser cruciais Ah, meu Deus do céu É tudo que eu precisava É o Dante, óbvio Vou ser solado, velho Mano, vou ser solado, não tem como Toma Toma, toma Mano, o Dante é muito da hora, mano Calma Eu não acredito que eu vou ser solado O primeiro personagem que eu vou ser solado é o Dante, mano Olha que desgraçado Ah, não vou mais dar esse ataque, não, mano Eu sempre que dou esse ataque, ele me mata Toma Quando eu conseguir pegar ele, eu vou ter que Evitar o ataque Mano Toma Ele se livrou O Dante se livrou do meu braço Não Toma 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 Aproveita Ó, é agora, galera Que eu falei que eu ia usar, entendeu? Só pra dar um boostzinho Ah, parabéns Vai, 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 vai Não, mano Será que ele vai gastar todo mundo no mal demônio e não vai deixar eu bater nele? Olha lá Ele não deixa eu bater nele Toma Mano, o Dante é pelão, velho Toma Caraca, eu quase fui nessa, velho O Dante é pelão demais There you go Tá, não vou deixar essa cutscene não Quem quiser ver, joga Tira um B de novo Lixo Acabar de ferrar, né, mano Ok Galera, então é isso aí Se você gostou do vídeo não esquece de clicar no gostei Avaliu o vídeo positivamente Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Clique no sininho Para não perder uma merda que acontece aqui Em Antinputo Oficial, certo? Então é isso aí Valeu, falou um abraço Até mais Tchau Tchau Tchau